E aí Lu, será que é Cândalos? Tô louco! Eu só lembro que é bom demais! Você tá louco! Pega lá atrás! Pega lá atrás e escape! Virou a Constellation! É louco! Você que sabe, hein? Aí! Tá lá atrás no escado, né? Que hora que pôr do lado aqui então? Cada hora, né? Vira aqui Vem uns prédios aí, né? Caramba! Olha! Eita céu! Se colocar do lado fica mais da hora aí, né? Ah, depois eu vou trazer pra colocar... É, vai ficar melhor ainda É, vai sair da cromada ali É, fica legal, né? Aí! Você nem passa a marcha, você viu? Caramba! Olha! Olha pra cima! Olha! 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 Tá lá embaixo cantando! Tá lá embaixo cantando! Vai cantando, ó! Canta! Sem acelerar sem acelerar, cara! Você viu? Como você já falou, ó! É, vai cantar sem acelerar! Tá, é, tá igual... Olha! É, ficou da hora mesmo! Se quiser subir aqui... Não precisa nem passar a marcha, né? Ah, tá lá! Olha! Meu Deus do céu! Olha aí, ó! É Frontier, né? Frontier 2.8, ó! Quer ver? Não é a Constellation, né? Ficou cantando igual a Constellation! Aí, ó! Forte! Nossa, nem o melhor! Vou ouvir a parada! A parada agora vai cantar mais! Agora, porque deu uma volta... Acho que fica mais nervosa! Quer ver? Vamos ver? Forte aí, ó! Olha o da riba aí, ó! Legal! Olha a desibina, ó! Mais uma aí, ó! Chique, ó! Preciso dar um comentário aí! O que vocês acham aí! Um grande abraço aí, ó! Pessoal aí! Tudo, irmão! Tchau! Tchau!